A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá pra você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Falamos na TV Brasil Central, falamos pela TV Alego, RBC FM, Rádio Brasil Central AM e também no nosso YouTube que tá bombando. São mais de 50 milhões de visualizações, estamos chegando a 400 mil inscritos. Pra gente esse número é grandioso, mas muito menos do que tem esse fenômeno das redes sociais, da política, um cara que muita gente fala que pode chegar ao topo, pode chegar ao Palácio do Planalto. Mas, conversando antes com ele, ele quer seguir um passo de cada vez. Conosco, deputado federal mais bem votado de Minas Gerais, um milhão e meio de votos. É muito voto, é muita gente. Nicolás Ferreira, tudo bem? Muito obrigado por nos receber no seu gabinete. Essas oportunidades são raríssimas. A gente fica muito feliz, Nicolás. Eu que agradeço. Obrigado, Rafael, a todos aí, ouvintes, espectadores da TVC. É um prazer. Desejo uma boa entrevista pra nós dois aí. Nicolás, você foi deputado estadual também? Foi vereador? Vereador. Vereador. Vereador por Minas Gerais. Como que surgiu a política na sua vida? Basicamente, Rafael, eu não tenho nenhum tipo de padrinho político na política de carreira, digamos assim, familiar. O meu desejo na política, de fato, surgiu por uma questão de representatividade. Eu vi os debates presidenciais na época, acho que eu tinha uns seis anos, uns dez anos de idade ali, e falava, poxa, legal isso aí, eu gostava do embate. E na sala também eu era uma pessoa que tinha voz. Eu gostava de me enturmar, gostava de me posicionar. Acredito que isso vem muito também do berço cristão, que meus pais são evangélicos, meu pai é pastor, minha mãe também. E eu acredito que o ambiente da igreja faz com que você se posicione, não tenha medo de se posicionar. Então, tanto na escola quanto na universidade, eu tive esse posicionamento. Isso fez com que as pessoas vissem em mim uma representatividade. Então, a política, basicamente, encaixou como uma luva. Ora, afinal de contas, ali é o local de você dar voz às pessoas. Então, você precisa se candidatar. E assim, eu fiz e, graças a Deus, deu um bom resultado. Seis anos de idade, lembra quem eram os candidatos a presidente da República? Olha, dizer que eu não lembro, mas eu acredito, eu lembro de debates do tipo Serra, Alckmin, Lula, depois, mais à frente, Dilma e Aécio. Então, foi nessa época, PT e PSDB, quando a gente achava ali ainda que ambos eram inimigos. Hoje, estão aí como presidente e vice-presidente da República. E na sua lembrança de infância, você torcia, gostava mais do PSDB ou do PT? Ora, vou ser sincero, eu confesso que eu nunca tive um entendimento profundo do que era o PT, o que era o PSDB. Mas a minha família não tinha uma luta petista, um ativismo pró-PT. Não, era de fato mais PSDB. Então, o tanto que eu me lembro da minha família votar mais no Alckmin, no Serra, no Aécio também, depois, por acreditar que era oposição ao PT. Então, já tinha ali um direcionamento mais à direita, ou ao menos buscar algo que fosse parecido com isso. Por mais que hoje nós já temos uma clara visão de que não era o que eles passavam a ser, mas minha família nunca teve nenhuma tendência para o lado de esquerda, não. E você começou falando, quando você tinha seis anos de idade, que se interessou, talvez no subconsciente ali, pela política, achou interessante. Como que foi a sua infância? Quem era o Nicolas? O que você gostava de fazer? Como que era a sua vida, Nicolas? Olha, uma criança normal, gostava de jogar bola na rua. Até hoje gosta, né? Até hoje gosta de jogar bola. A gente se deixar joga o dia inteiro. Eu estou falando de qualidade, não. De quantidade. Mas a gente jogava bola na rua, a gente voltava para casa, fazia um para-casa, ia para a escola bíblica dominical, domingo de manhã, depois voltava, almoçava em família na casa da minha avó. O bairro onde eu nasci era um bairro bastante humilde, chama Cabana, ali em Belo Horizonte. Então, assim, não era algo de luxo, longe disso. Pelo contrário, a gente almoçava ali um arroz, um frango frito ali da minha avó e sentava ali no chão, eu e os meus primos e via ali uma televisão, conversava, inclusive nesses ambientes que tinham os debates. A gente tinha ali as discussões, às vezes políticas, às vezes teológicas. Isso ali mais na minha parte da adolescência, que aos 12 anos foi me apresentado através do meu tio, Olavo de Carvalho, e eu comecei a ver os vídeos dele, comecei a ler a respeito disso, e comecei a me interar mais, e comecei a ler mais sobre isso. Então foi nessa época que, inclusive, o jovem também é muito confrontado, né? Na época da adolescência, onde ele quer ter uma identidade, onde ele quer ter uma causa, né? Para poder defender. Então, consequentemente, também ele é confrontado. Então, na escola, eu comecei a ser muito confrontado pela minha parte cristã. Então, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você faz isso? E o adolescente não quer não ter respostas. Ele quer ter respostas para tudo. Para o professor, para o colega, para o amigo, para a menina que ele gosta, enfim. Então, eu me senti na obrigação de concretizar, de dar embasamento àquilo que eu acreditava. Então, esse foi um período de muito amadurecimento também meu, de adolescente, de entender que eu precisava ir contra a maré. Primeiro, porque eu era cristão. E ser cristão significa ser algo diferente, é ter uma mente diferente, é ser separado, é você não pensar como o mundo pensa. Então, muitas vezes é sacrificante, né? Você olha todo mundo fazendo algo, ganhando algumas benécias por ser igual a todo mundo, e quando você é diferente, você perde, você tem um ônus naquilo dali. Mas quando você vê o porquê que você está sendo diferente, no fim das contas, vale a pena, né? Hoje, graças a Deus, eu sou casado, vou ter aí uma filha, né? Que está com sete meses agora dentro da barriga da minha esposa. Eu tenho uma família bem estruturada, graças a Deus. Eu não tenho nenhum envolvimento no meu trabalho, em nenhum escândalo de corrupção. Sabe? Meu caráter, graças a Deus, é conhecido por ser uma pessoa honesta, íntegra. Então, a gente colheu bons frutos por ter mantido também um caráter íntegro. Não um caráter perfeito, porque isso é impossível de você atingir. Mas um caráter de uma pessoa íntegra, de que quer fazer o certo, uma pessoa reta, de que busca algo além do que somente as vontades próprias. Que isso, geralmente, é o que o jovem quer, né? Só pensa aí no final de semana. O que te impactou do Olavo de Carvalho? Porque é meio estranho, né? Um garoto de 12 anos se interessar por filosofia. Vou ser sincero, o que me impactou foi os palavrões. Porque eu falei, poxa, esse cara fala muito palavrão. E é estranho, né? Você vê, ele é católico e uma pessoa falando tanto palavrão. E para um evangélico soa estranho. Exatamente, soa estranho. Só que, no primeiro momento, eu via que o palavrão era uma forma dele chamar a atenção de falar algo que, muitas vezes, você não entenderia se não fosse daquela maneira falada. Quase se torna uma figura de linguagem. É muito claro, dando um exemplo, quando você usa a nudez. Por exemplo, em uma escultura, você vê nudez uma escultura, e uma pintura. E quando você tem uma nudez, por exemplo, em um filme pornográfico, ou em uma cena pornográfica, em uma música que tem uma nudez explícita, é a mesma nudez, só que de um modo diferente, para poder passar mensagens diferentes. Então, eu via que aquilo dali era algo que eu poderia deixar de lado, porque existia algo além dos palavrões. E a parte do Olavo que me impactou não foi a parte política. Não foi a parte que todo mundo chega e fala assim, ah, ele fala a respeito de terra plana, ou ele fala a respeito de células de fetos em refrigerantes da Pepsi. Não, isso aí é meros burburinhos e factóides que as pessoas inventaram sobre ele. A parte de fato que, para mim, eu me apeguei ao Olavo foi a parte filosófica e a honestidade intelectual dele. Então, através dele eu conheci grandes autores. Mário Ferreira dos Santos, que é uma das pessoas mais incríveis que o Brasil já teve e desconhecida. Conheci o padre Sartilonges, que escreveu o livro A Vida Intelectual, que me ajudou, assim, incrivelmente a minha vida, em tudo. Inclusive, foi esse livro que fez o Olavo deixar de ser um jornalista para se tornar um professor e dedicar a lecionar. Então, o sentido da vida, sabe, a questão de você ser forte, ter uma personalidade forte, a questão dos valores morais, dos princípios, ser uma pessoa genuína. Então, o Olavo, das 12 camadas da personalidade, que ele destrinchou e mostrou, sabe, que nós temos isso, em qual camada você está, a importância de você saber em qual camada você está. A paralaxe cognitiva, né, que é quando você percebe o que é e você começa a entender melhor o porquê a pessoa é de esquerda e o porquê que as pessoas estão onde estão. Enfim, isso que me chamou a atenção, de que ele conseguia, mesmo que com palavras um pouco grosseiras e de um modo completamente diferente do habitual que a gente estudava na escola, né, talvez com palavras de jargões difíceis, de palavras belas, mas que você não entendia. E a sabedoria nada mais é do que saber utilizar a sua inteligência. E a inteligência significa você saber usar a verdade. A sabedoria é saber usar a inteligência. Então, não adianta você ser um sábio que não sabe passar essa sabedoria. Então, ele soube passar essa sabedoria para os outros, da maneira dele. E eu acho que ele conseguiu fazer isso comigo, fazer com que eu tenha vontade de ter uma vontade de aprender, de ter um conhecimento genuíno, de olhar para si mesmo e parar de olhar mais para o outro e sempre sabe tentar ser melhor. Acho que foi isso que o Olavo fez comigo ali aos 12, 13 anos de idade. O passo seguinte foi se engajar nas redes sociais? É, o passo seguinte, de fato, foi ali na impeachment da Dilma, 2015-2016. O Brasil inteiro, na verdade, estava um pouco antes com relação às manifestações do... Não é só pelos 20 centavos, que inclusive as pessoas esqueceram, né? É disso porque as mesmas pessoas que estavam pedindo a saída do governo, PT, hoje elegeram o PT novamente. Só que demanda duas, três gerações para esquecer completamente a história do que aconteceu anteriormente. Foi um movimento de esquerda, inclusive. É, o movimento das ruas dos 20 centavos foi um movimento, digamos, genérico. Foi um movimento genérico, só que foi tomado, como a esquerda sempre faz, pela esquerda. Então, começou a surgir os black blocs, começou a surgir os ativistas, os movimentos sociais, universitários, e começou a tomar conta da questão. E o conservador, por princípio, ele é cético. Então, eu me lembro que, na época, os professores incentivaram todo mundo a ir para as ruas. Eu não fui. Inclusive, eu zumbei. Eu fiz um cartaz zoando, tipo, uma pauta que não era a pauta que eles estavam falando. Porque no Todo Mundo Odeia Cris, que é um seriado, quando ele vai se candidatar para, tipo, o presidente lá da turma, ele fala suco de uva ontem, suco de uva hoje, suco de uva para sempre. E aí eu fui, fiz esse cartaz e zoei. Tipo assim, pô, vocês nem estudam e querem sair para a rua para lutar por educação? Na época, eu já estava, assim, indignado com isso. Peraí, vocês estão indo para a rua lutar pela educação, matando aula? Então, não fazia sentido para mim. Então, eu fiz uma ironia do próprio protesto deles e não fui para a rua. E depois disso, veio fora a Dilma, que foi um protesto, uma indignação, porque a Dilma estava gastando milhões de reais com a estruturação de estados, sendo que tinha pessoas morrendo em filas de hospitais, estruturas de escolas em péssimo estado, e as pessoas se revoltaram com isso. Ainda assim, teve Copa do Mundo, teve pão em circo, e as pessoas esqueceram disso e reelegeram mais uma vez o mesmo partido que destruiu o Brasil há pouquíssimos anos. Então, foi nessa época que eu comecei a estar mais presente nas ruas, que inclusive as pessoas, não foi um privilégio meu, não. As pessoas no Brasil inteiro começaram a entender mais o que está acontecendo, né? Quem é quem nessa história aqui? E eu comecei, sim, a postar os meus vídeos, a me posicionar, e foi aí que surgiu basicamente tudo. As páginas de direita, as pessoas falando, nos carros de som, e eu também comecei a movimentar nisso. Fiquei quatro dias aqui acampado em Brasília, no impeachment da Dilma, numa barraca. Quando deu o último voto na Dilma, realmente me deu uma esperança muito grande. Seus pais te incentivavam? Saindo de BH, vir com a Brasília... Mas eles também não me bloquearam, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de muita coragem. E todo mundo que é corajoso também é temoso. Então, eu sempre fui muito temoso. Falei, pai, eu vou. E meu pai sempre confiou muito em mim. Ele só perguntava duas coisas. Pra onde e com quem? Então, pra onde e com quem? Pai, tô indo com fulano de tal, fulano de tal. Pra onde? Tô indo pra Brasília, vou ficar nesse lugar, tal dia eu vou. Então, eu acho que isso é muito bacana também, de pai pra filho. Você confiar no seu filho. Porque imagina se meu pai não confiasse em mim. Talvez eu não estaria aqui hoje. Ele é uma grande referência pra você? Meu pai é a minha maior referência. Quem dera, se eu for metade do que o meu pai for. Quem é o seu pai? Meu pai, ele é, acredito, a pessoa que eu posso dizer que ele é amigo de Deus. Eu posso dizer isso assim com tranquilidade. Meu pai é aquele que, quando você vê ele pessoalmente e você vive, é ele que, de fato, pra mim, ele é sinônimo de servir. A Bíblia fala que, meu pai, ele é pequenininho, mas a Bíblia fala que maior é aquele que serve. O meu pai, ele é um gigante por conta disso, porque ele tem um coração de servir. Você chega em casa, ele tá fazendo alguma coisa. Se a gente vai pra um sítio, ele faz algo, ele tá lá preparando algo, ele tá sempre servindo. Chega na igreja, ele é o pastor-presidente. Geralmente as pessoas invertem isso, né? Então, o próprio Jesus, ele era filho de Deus. Ele não era somente uma pessoa qualquer, ele era filho de Deus. E ele chega e limpa os pés dos discípulos, sabe? Ele serve as pessoas que estão ali em volta. Ele reparte o pão. Então, olha só o exemplo que ele deu. Então, eu vejo o meu pai como o espelho, realmente, do que é mais próximo do que é ser um pequeno Cristo. O cristão é perseguido, na sua opinião, porque, com o surgimento do Bolsonaro, né? Algumas pautas religiosas entraram em curso com muita força no país. Você sente isso? Você se sente perseguido pelo sistema? A perseguição aqui no Brasil, diferentemente do que as pessoas sempre viram exteriormente, como se a perseguição daqui fosse acontecer igual a perseguição no Oriente Médio, uma perseguição armada. A perseguição aqui não é armada. A perseguição aqui era cultural. Quando você olha para a época de Hitler, você vê que antes de ter um genocídio físico, existe um genocídio cultural. Então, primeiro você destrói a personalidade dos judeus, você destrói a sua cultura para depois você aniquilar-os fisicamente. E é exatamente isso que acontece aqui no Brasil. Primeiro você destrói a personalidade do cristão. Hoje o cristão já não é mais um cristão. Ele é o intolerante. Ele é o preconceituoso. Ele é o transfóbico. Ele é o homofóbico. Ele é o extremista. Ele é o fundamentalista religioso. Percebe? Você já não tem mais nome. O pastor não é mais pastor. O padre já não é mais padre. Eles são intolerantes. Ou seja, você despersonifica o ser humano. Você tira a humanidade dela. Então, isso é uma maneira de tirania. Isso é uma maneira de perseguição. Hoje um adolescente que entra na sala de aula e fala sou contra o aborto, ele é perseguido. Hoje um jovem que entra dentro de uma universidade federal e fala eu sou contra o feminismo, ele vai ser perseguido. Uma mulher que fala isso vai ser perseguida. Se ele fala, não, eu sou a favor da família tradicional, eu sou a favor dos bons costumes, de um valor, eu sou a favor de limites, eu sou contra a promiscuidade, eu sou a favor que se tenha limites na sociedade, eu acredito que eu sou contra a ideologia de gênero, eu acho que o banheiro tem que ser homem no banheiro de homem, mulher no banheiro de mulher, eu acredito que o homem não menstrua. Se você falar isso, você vai ser perseguido. Você já foi vítima disso, dessa perseguição, inclusive? Recentemente, eu tomei uma multa, estou recorrendo, de 30 mil reais porque eu chamei um homem de homem. Ou seja, a perseguição, ela é escalonada. Friedrich Hayek, ele diz que a nossa liberdade não é tomada de uma vez só. Ela é tomada em fatias, assim como alguém que corta uma fatia de mortadela ali. Você vai tirando aos poucos. Então, olha só, primeiro eles retiram os símbolos. Então, olha, antigamente, por exemplo, você cantava o mundo nacional nas escolas. Então, isso é uma reverência à soberania do país, à questão patriótica. Então, você tira isso. Antigamente, você tinha uma reverência ao professor. Hoje, o professor e aluno é quase a mesma coisa, se não é pior o professor do aluno. Dentro da escola, a escola tem mais autoridade do que o pai e a mãe. A igreja já não tem nenhum papel na sociedade. Afinal de contas, o Estado é laico. Os símbolos religiosos são menos importantes do que os símbolos mundanos. Mas os cristãos não são maioria? Os cristãos são maioria, mas eles não são a maioria de influência. Aí que está. Porque o poder não é um poder numérico. Você pode ter aqui uma casa como essa, que tem 513 deputados, mas o poder não está nos 513. Existe marxismo cultural, na sua opinião? Você acredita nisso? Com certeza. O marxismo cultural não diz respeito somente a Karl Marx. Diz muito mais a respeito a um outro homem, chamado Antônio Gramsci, que foi o fundador do Partido Comunista Italiano, preso pelo verdadeiro fascista Benedito Mussolini, porque as suas ideias eram consideradas demasiadamente revolucionárias. E, enquanto ele estava ali no cárcere, começou a escrever diversas questões a respeito da cultura. E, quando ele escreve sobre cultura, jornalismo, etc., houve um compilado desses livros, que hoje é chamado de Cadernos do Cárcere. E lá ele fala a respeito da hegemonia cultural. Basicamente, é dominar a sociedade através do domínio psicológico das massas. Isso ele chama de hegemonia. Exatamente isso que ele fez hoje. Hoje as pessoas são dominadas psicologicamente pela esquerda, e ela não percebe que ela é de esquerda. Então, por isso que você tem cristão se dizendo de esquerda. É a minoria, não? É uma minoria, mas tudo que é grande tem um começo. Você falou que eu tenho milhões de seguidores, mas todo mundo começa com zero seguidores, concorda? Então, todo mundo, tudo que é grande, começou pequeno. Pode ter certeza que o nazismo, ele começou também pequeno. Pode ter certeza que as grandes tiranias começaram pequenas. Ninguém começou com um exército gigante. Todo mundo começa pequeno, conversa com um, conversa com outro. Agora, uma coisa é uma pessoa falando que os cristãos são intolerantes. Uma coisa são 10 mil pessoas falando que cristãos são intolerantes. Uma coisa é um milhão de pessoas falando que cristãos são intolerantes. 10 milhões, 100 milhões de pessoas. Aonde isso vai chegar? Então, hoje você vê que Antônio Gramsci foi incrivelmente suscetível naquilo que ele propôs, que é uma sociedade dominada pela esquerda sem saber que é de esquerda. Então, hoje você tem cristãos que não votam no PT, que até votam no outro candidato, que é de direita, mas elas abrem o Netflix e colocam lá toda a programação da esquerda dentro da casa delas sem perceber. Então, dentro da casa delas, elas abrem um filme que tem adultério, onde o adultério é o gente boa, ela liga a novela da Globo, onde a traficante, a Juliana Paz, eu sou da favela, nunca vi uma traficante bonita desse jeito, tá? Você romantiza o crime organizado, você faz com que o homossexual na novela seja o mais engraçado, o mais gente boa, cabeleireiro, enquanto isso, em paralelo, coloca a Cristã, a de coque, a chata, a mulher careta, e assim eles vão modificando a tua cabeça. Por isso que a questão da Globo não é a questão só de passar notícias falsas, não é isso. Isso não é o problema da Globo, isso não é o problema da grande mídia. O problema da grande mídia é que diariamente eles têm pelo menos uma hora da sua mente. Isso que é o grande poder deles. Pelo menos uma vez na semana, eles têm, por exemplo, o Fantástico, que eles falam o que quiser para milhões de pessoas, e isso vai ser considerado verdade. Então, esses dias eu estava vendo, eles estavam falando a respeito de... Teve um tempo atrás aí que o Drauzio Valera abaixou, né? Um condenado por estuprar uma criança e era trans, então ele abraçou o condenado, né? Alguém já te abraçou? Ah, não, então eu vou te abraçar. Só que as vítimas, né? Ou seja, romantiza o criminoso. Só que as pessoas não veem que isso está mudando a essência delas. C.S. Lewis fala isso, que você não muda a sua essência de um dia para o outro. Cada decisão que você toma vai mudando a tua essência para algo. Então, como que a sociedade norte-americana, por exemplo, saiu de pais fundadores cristãos para uma sociedade que hoje, culturalmente, está pior do que a do Brasil? Isso eu falo com você com toda tranquilidade. Hoje, os Estados Unidos estão pior culturalmente do que o Brasil. A agenda do ativismo LGBT, no sentido de imposição de multa, de prisão, está muito pior do que o Brasil. É um aparelhamento, na sua visão. Total, do judiciário, do âmbito legislativo, do âmbito da mídia, ou no mês de julho, que é o Pride Month, no mês do orgulho LGBT nos Estados Unidos, se as empresas não colocarem lá as cores do arco-íris, basicamente elas são canceladas. Porque é como se, assim, ou você se rebaixa, se ajoelha um perante ao meu ativismo, ou você são declaradamente homofóbicos. Mas tem homossexual de direita também? Vários. Inclusive, eu postei hoje aqui, eu vou abrir aqui. Eu postei hoje, recebi aqui uma carta, recebi aqui uma carta de uma transexual de 42 anos, e falou, olha, 42 anos e sou uma pessoa transexual, operada em janeiro de 2012. Acabei de assistir seu vídeo, discursando na tribuna, sobre o caso em que o senhor foi condenado a pagar uma indenização por transfobia. E quero dizer que lamento muito que isso tenha acontecido, mas também que gostaria de te agradecer por tudo que tem falado no Congresso sobre essa pauta de ideologia de gênero. Concordo com tudo o que diz. Peço com respeito, senhor deputado, que me conceda alguns momentos da sua atenção neste e-mail. E aí ela continua. Ou seja, existem muitos homossexuais que discordam do ativismo LGBT. Sabe por quê? O ativismo LGBT não tem nada a ver com homossexuais. Porque se os ativistas LGBT... É um movimento político. As pessoas se aproveitam disso, quem está à frente desses movimentos. Rafael, se eles de fato estivessem preocupados com os homossexuais, eles não estariam com a esquerda. Porque como um ativismo LGBT vai estar ao lado de alguém que matavam eles há pouco tempo? Fidel Castro deu uma entrevista para a Folha de São Paulo dizendo que ele perseguiu e matou homossexuais. Tia Guevara da mesma forma. Os homossexuais eram colocados em campos de concentração, de trabalho escravo em Cuba. Ou seja, como eles lidavam os homossexuais lá atrás? Perseguindo. Hoje eles utilizam eles como uma força política eleitoreira. Você olha, por exemplo, a rampa que o Lula subiu, com várias minorias. Tinha ali uma pessoa de cadeira de rodas, um homossexual, um índio, não sei o quê e tal. Dá só uma olhada nas pessoas que ele colocou no poder. Só homens. Você olha, a indicação dele para o STF, um homem. A indicação dele para a PGR, um homem. Todos os homens, brancos, héteros, ricos, cis, tudo aquilo que eles dizem ser o contrário. Então entenda que a esquerda não é um movimento ideológico. A esquerda é um movimento geopolítico. Porque a função do Lula não é fazer essas pautas. Porque essas pautas, por exemplo, Rafael, elas não colam no Nordeste. Não colam no Nordeste. Porque no Nordeste todo mundo está comigo. Eles concordam que o homem tem que ficar no banheiro de homem, a mulher tem que ficar no banheiro de mulher. Mas por que o Lula teve uma votação tão expressiva no Nordeste? Porque aí eles já não utilizam a pauta ideológica. Eles vão utilizar outro instrumento. Que aí é o benefício do auxílio. Utiliza a humildade das pessoas. Talvez a falta de conhecimento do que é verdade, do que é certo, do que é bom, para poder enganar as pessoas. Mas não é com essas pautas. Eu duvido o Lula chegar lá no Nordeste e dizer assim, pessoal, a partir de hoje, aqui no Nordeste, o homem pode entrar no banheiro de mulher, a mulher pode entrar no banheiro de homem. E nas escolas do teu filho vai ser ensinado que ele pode ser o que ele quiser. Eu aposto que você quiser que o Lula jamais vai fazer isso. Você é muito demonizado justamente por essas opiniões. Você foi ao plenário, vestiu até uma peruca para fazer uma provocação. Ali, naquele caso específico, você acha que você mordeu a isca porque você é especialista em redes sociais. Tem muito tempo e tem milhões de seguidores. Mas você não imaginou que a grande mídia iria pegar apenas um corte do que você falou e fazer com que isso se multiplicasse e arranhasse a sua imagem? Eles morderam a minha isca. Porque eu sabia que eles iriam fazer isso independente de qualquer coisa. Mas existe algo que quebra a perna deles, que é isso aqui. Por isso que eles querem tanto me censurar. Por isso que no ano passado eles derrubaram minhas redes por quase dois meses e até hoje eu não sei o porquê. Porque naquele momento... Quem derrubou? Alexandre Moraes. E até hoje eu não tenho acesso aos autos. Eu não sei o porquê caiu. Eu não sei se foi por conta de urnas. Porque hoje pode falar de tudo, né? Menos urnas eletrônicas. É a nossa democracia. Eu até fiz uma postagem, me permita, deputado, dizendo o seguinte. O Brasil você pode criticar o aborto, você pode criticar a Bíblia, você pode criticar Deus, mas você não pode falar de urna eletrônica. Não pode. Não é? Eu acho até que a direita insistiu muito nessa questão, nessa situação, mas faz parte da liberdade de expressão. Com certeza. A liberdade, ela implica, inclusive, você ouvir coisas que você não defende, que você não concorda e isso é a liberdade em si. Agora, voltando à questão, o que acontece da peruca em específico? Assim como eu utilizei ela para poder exemplificar o que eu estava dizendo, eu poderia ter colocado uma máscara para poder falar sobre o Covid, poderia ter colocado uma boina para poder falar da Polícia Militar. E as pessoas, no primeiro momento, é claro que te dão um baque. Poxa, o que é isso? O que o deputado está fazendo? Mas quando ela para para me ouvir, ela concorda 100%. E para para perceber, neste dia... Conforme de chamar a atenção, foi uma estratégia proposital. Proposital. Neste dia, por exemplo, era o Dia Internacional da Mulher, e tinha diversas mulheres, que nada fizeram pelas mulheres. Pelo contrário, tinha ali Maria do Rosário, uma mulher que, há tempos atrás, estava defendendo pessoas macabras, uma pessoa de esquerda, Jandira Feghali, mulheres que não representam as mulheres de fato. E o discurso estava só nesse, somente essa narrativa. E depois do caso da Nicole, ficou uma semana falando disso e até hoje fala-se disso. Por quê? Porque eles estavam trabalhando isso no escuro, a ideologia de gênero no escuro. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma lanterna e fiz assim, olha ali, gente, olha o que eles estão fazendo. Por isso que eles ficaram desesperados. Então, desde a camareira no hotel fala comigo, olha, gostei daquele seu discurso da peruca lá, você tem razão. Desde a mulher do caixa, desde um CEO de empresa que já parou para mim e falou, gostei. Ou seja, eu me expus ao ridículo para poder, de fato, denunciar o ridículo. Mas, olha o quanto que eu atrasei da agenda deles. Mas poucas pessoas acompanharam o discurso todo, concorda? E existe uma informação que chega por meio da grande mídia também. E você falava da Rede Globo. E por meio da grande mídia, sua imagem não ficou arranhada? Claro que para o seu público, o público de rede social hoje é muito grande, você atingiu o alvo. Mas e essa repercussão negativa? Valeu a pena? A repercussão negativa, vou ser bem sincero, para mim era uma das próprias pessoas que já não gostavam de mim. É simples assim. E as pessoas que falam, nossa, foi excessivo. Para mim, excessivo é roubar, pô. Para mim, excessivo é botar dinheiro na cueca. Para mim, excessivo é botar um bandido na presidência. Para mim, excessivo é eu receber emenda e colocar na prefeitura da minha ex, como o Janunes fez. Para mim, excessivo é eu fazer a rachadinha, como o Janunes fez. Agora, eu colocar uma peruca para poder denunciar uma pauta ideológica que tem destruído um monte de vidas? Pô, excessivo no Brasil é sacanagem, né? Então, assim, essas pessoas, elas já estão tão acostumadas a elas serem um falso moderado, porque eu tenho uma régua de 30 centímetros, o meio é 15, correto? Mas para essas pessoas, o meio não é 15, porque elas acham que o meio é 29. Se o meio é 29, qualquer coisa que está aqui fica extremo. Então, qualquer coisa que eu faça vai soar extremo para essas pessoas. Então, o falso moderador é aquele que apazigua o crocodilo esperando ser o último a ser comido. Essas pessoas que não gostaram do meu discurso, podem ficar em paz, porque um dia chegaram na porta de vocês. Vai bater lá na tua casa, um dia que você entrar com a tua filha dentro do banheiro, sua mulher estiver lá dentro do banheiro com a sua filha, e entrar um homem de 10 metros, e você falar assim, não, não pode acontecer isso, e ele calar a tua boca e colocar você na cadeia, ou fazer você pagar uma multa. Então, você vai lembrar, opa, poderia alguém estar lutando contra isso aqui, né? É, o Nicolas avisou. Então, ou seja, dia após dia, eu vejo que, mais uma vez, a Nicole tinha razão. Você respeita os homossexuais? Claro. Você pode fazer o que você quiser na tua vida, pode sentir o que você quiser, eu não me importo, zero me importa. Agora, é diferente quando você quer impor a tua vontade em cima de mim. Eu não me ponho a minha vontade pra cima de ninguém. Ah, você acredita na Bíblia? Não. Ah, então você é um biblofóbico. Ora, isso não soa democrático, né? Então, você pode ter a conduta sexual que você queira, não me importo com isso. Agora, não queira colocar pra mim de que eu preciso achar bonito, de que eu preciso concordar com o comportamento sexual, de que eu preciso adotar isso pra minha família. Opa, peraí. Não é meu corpo, minhas regras, que eles gostam de dizer. Minha família, minhas regras. Minha sexualidade, minhas regras. E eles precisam respeitar isso. Esse pensamento chega às crianças também? Esse movimento chega aos pequenos? As crianças é o grande alvo. As crianças são o grande alvo. Porque até os cinco anos você forma teu caráter. As crianças, elas precisam ter a liberdade de serem crianças. E quando você é criança, você não fica preocupado do tipo, ah, o que eu sou? Um homem ou uma mulher? Nossa, eu preciso decidir isso. Nossa, você vai crescendo e vai compreendendo as coisas. E é natural. Agora, que intenção que eles têm de querer ter tanta audiência das crianças? Por que eles querem ter tanta audiência das crianças? Nos Estados Unidos você vê a apresentação de Dewey Queen nas escolas pra crianças. Você vê cada vez mais os conteúdos mais sensuais pras crianças, mais sexuais pras crianças. Por que eles querem ter? Porque eles sabem que eles estão em formação, né? E quando tem a informação, você já pega no princípio. Então, se você já consegue colocar no início de uma receita algum ingrediente ali, você atinge o bolo inteiro. Então, as crianças são um grande alvo. Pode ter certeza disso. Por isso que lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, as paradas LGBT, eles sempre estão lá com as crianças, vendo cenas, assim, absurdas, sexuais, sabe? De depravação mesmo. E eles são um grande alvo. Porque quando você destrói a identidade ali de uma criança sexual, o efeito é muito danoso. Porque uma criança não tem estrutura da realidade ainda completa. Ela pode acreditar em Papai Noel. Ela não tem a condição ainda de tomar decisões pra sua vida inteira. E nós estamos vendo hoje, nos Estados Unidos, crianças de 12 anos fazendo transição de gênero, tirando ali o seu órgão sexual masculino, e nunca mais conseguindo se reproduzir, ter ali uma experiência sexual com uma mulher, porque alguém chegou pra elas e disse, ah, você tem um jeitinho de menino, então você tem que virar menina. Ignorando, eles nos chamam de negacionistas, né? Eles são os negacionistas, de fato. Eles ignoram a ordem cromossômica XY, eles ignoram a ordem cromossômica XX, eles ignoram os fatores hormonais, eles ignoram tudo isso. Porque pra eles o que importa é colocar a todo custo o que eles querem pra... Por esse tipo de pensamento seu, você é chamado de fascista, de extrema-direita, e todos esses adjetivos. Isso te incomoda? Zero. O preço de não ser um ignorante é ser odiado por eles, né? Você é de extrema-direita? Não, eu não acredito que exista uma... Posso existir uma extrema-direita, mas o que significa ser de extremo? Se defender a família, no sentido de, olha, eu defendo a minha esposa, eu defendo os meus filhos, eu defendo que deva ter limites entre nós, eu defendo que deva ter um respeito, uma hierarquia, uma disciplina, eu defendo que o banheiro deve ser algo fisiológico e não ideológico, eu defendo que a justiça deve ter uma justiça imparcial e não política, eu defendo que a ideologia de gênero é algo que não deve ser aplicado nas escolas, nem nas universidades, nem no ambiente público, eu defendo que o cidadão, ele possa ter o direito de se defender além do próprio aparato estatal, ele tem que ter essa liberdade. Eu acredito que a liberdade de expressão deva ser garantida para as pessoas, eu acredito que a criança dentro da barriga deva ser preservada a vida dela, porque sem a vida não tem nenhum direito subsequente. Se isso é ser radical, tudo bem, então eu sou radical. Mas é perspectivas, né? São perspectivas. Quando eu olho para uma pessoa de dois metros de altura, essa pessoa é gigantesca, mas para quem tem um metro e noventa, uma pessoa de dois metros é qual é o tamanho dela. Então, são perspectivas. Então, qual é o teu norte moral? Você está do lado da esquerda? Acredito que matar uma criança dentro do ventre porque eu quero, não queria ter ela, é válido? Então, meu amigo, de fato eu sou o extremo a você, eu defendo a vida. Muita gente que quer criticar o Lula diz o seguinte, ah, faz o ele agora porque o Brasil está numa situação difícil, a economia não vai bem. Essa questão do faz o ele surgiu de você? Então, eu não sei se eu fui o primeiro, tá? Mas talvez eu fui o que mais ajudei a propagar, porque o vídeo que eu fiz... Foi proibido esse vídeo? Foi proibido e fui multado. Esse vídeo foi multado, se eu não me engano, em 40 mil reais. É um vídeo que eu fiz no segundo turno da campanha ano passado. E eu falei, olha, quando o teu filho chegar em casa com o olho vermelho, de tanto fumar maconha, pum, faz o ele. Quando for liberalizado o aborto, faz o ele. E aí eles disseram que era propaganda enganosa. É um texto completamente poético, né? Exato, não é poético. É um texto, gente. Como que você, eu nem deveria me posicionar numa entrevista, mas eu tenho direito a dar minha opinião também, um vídeo completamente normal que você escreve ali, né? Esse vídeo incomodou? Rafael, os caras fizeram já propaganda chutando a cabeça do Bolsonaro. Os caras já fizeram arte batendo com um taco de beisebol na minha cabeça até eu morrer. Eles já... Um taco de beise na cabeça do Bolsonaro até morrer. E colocando uma estaca de ferro na minha cabeça com 22, queimando a minha cabeça com 22. Eles já queimaram a minha foto em manifestações. Então, assim, peraí. O meu discurso é de ódio? Eu dizendo que possivelmente poderia acontecer? E aconteceu. Eu disse que o aborto seria legalizado? E o STF colocou em pauta a legalização do aborto. Recuou, né? Por hora. Parou agora, né? Por conta das pressões. Mas o Lula indicou duas ministras da saúde da mulher que só favoravam o aborto. Foi um texto profético, então. A legalização das drogas é ser apautado pelo STF. Ou seja, o TSE vai me... Vai me... Como é que fala? Vai me indenizar por conta disso? Porque a multa está aí. Mas a esquerda não pode dizer o seguinte? Olha, não foi o governo Lula. Foi o STF. É, com o Bolsonaro não passou nada disso. Então é uma coincidência da vida, né? Quando eu estava com o Bolsonaro, nenhuma dessas pautas passaram. Quando teve com o Lula, essas pautas estão dando continuidade. Ou seja, no mínimo, o Lula, então, ele não é uma barreira. Quando se tira o Lula, quando se tira o Bolsonaro, então, tira-se também a barreira. Então, no mínimo, o Lula dá passe livre para isso acontecer. O criminoso é vítima da sociedade? Jamais. O criminoso, ele é dono das suas próprias ações. Eu nasci numa favela, minha família também. Todos nós, obviamente, temos uma influência nas nossas vidas. Mas o nosso meio, ele não nos determina. Um criminoso que mata, estupra, rouba, como vários aí, ele deve pagar pelo seu crime. E o meu posicionamento contra a criminalidade no Brasil, ela é bem rigorosa. E acredito que é o que mais o brasileiro fica indignado hoje. Hoje você tem, por exemplo, o André do Rep, que é um ex-chefe de um crime organizado, do Comando Vermelho, que foi solto. E os seus bens foram devolvidos a ele. Um helicóptero, uma lancha, sua mansão. Enquanto isso, você tem pessoas que entraram no Congresso Nacional, ficaram lá dentro, fizeram um vídeo, xingaram o Alexandre de Moraes, estão tomando 17 anos de cadeia. Você tem uma pessoa que vem para um show, um estrangeiro que vem para o show da Teoria do Cifre, toma facadas e morre, e o homem é solto no outro dia. Que justiça é essa? Nós não temos encarceramento em massa no Brasil. A gente tem impunidade em massa no Brasil. Ah, porque as cadeias estão lotadas. Tem 50 presos dentro de uma cela que cabe 32. Se tem 50, cabe 50. Para mim, são duas coisas que deveriam ser consertadas aqui no nosso país. Porque a polícia, ela acaba ficando desestimulada a cumprir o seu papel, porque você tem uma audiência de custódia que pergunta para o bandido assim, você foi bem tratado? Ele falou os seus direitos? Você sofreu algum tipo de pressão psicológica? Eu vi isso pessoalmente, enquanto eu cursei direito. Você sofreu? A sua algema estava apertada? E o policial já perdeu aquela pessoa 10 vezes, 12 vezes. Então o policial fica desestimulado. Sem estrutura e ainda com a mídia falando que eles são opressores e sem treinamento. Porque tem uma justiça cúmplice do crime organizado. Ou seja, ou nós fazemos juízes que de fato cumpram a lei e parem com essa progressão de regime, progressão de pena. Porque para mim é o seguinte, faz ali a dosimetria da pena. Latrocínio, roubo seguido de morte. Pegou 12 anos de cadeia, meu amigo, 12 anos de cadeia. Ah, porque se comportou bem na cadeia aqui, uma palma e meia para você. Meus parabéns, quando é 12 anos você está solto. Ressocializa, faz o que você quiser, ser um homem livre. Toma seus direitos políticos novamente, vai votar, faz o que você quiser. Mas enquanto você não cumprir 12 anos, você vai ficar dentro da cadeia. Ah, porque a cadeia é uma faculdade de criminoso e tal. É só você não fazer nada disso. Eu nunca vi uma pessoa que está dentro da escola estudando ir para a cadeia do nada. Alguém chegar lá e falar, você está preso. Não fez o para-casa. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Ou seja, as decisões que cada um toma geram consequências. Porque é uma lei da semeadura, é uma lei ainda que o STF não derrubou aqui no Brasil. Aquilo que você planta, você colhe. Então o judiciário do nosso país, ele é cúmplice do crime organizado. Ele é cúmplice do que nós temos hoje. Se hoje nós temos grandes pessoas do crime organizado sendo soltas, tendo, por exemplo, presídios que eles continuam ainda comandando aqui fora, é porque algo está errado. Você tem medo do STF? Medo? Medo eu tenho de Deus. Medo eu tenho dele. Ele pode tirar a minha vida e na hora que ele quiser. Agora, medo do STF já... Pelo que está acontecendo no Brasil... O que eles podem fazer comigo? Caçar seu mandato? Tá. Seria uma pena. Lamentável. Eu ficaria extremamente chateado. E não busco isso. Quero manter meu mandato. Quero dar voz às pessoas. Eles iriam carar um milhão e meio de pessoas. Bolsonaro ficou inelegível por oito anos. Pois é, mas eu não sou o mandato. Eu não sou o mandato. Eu sou uma pessoa. Ah, minha vida... De onde vem, Nicolás, essa coragem? Você vai ter filho agora. Você tem esposa. Você tem família. Talvez essa é uma pergunta que te fazem ou que você se faz também. Vale a pena? Vale, porque eu não vim aqui para poder ser feliz. Eu vim aqui para poder cumprir um propósito. E o pior tipo de medo que eu posso ter na minha vida é eu chegar no céu e eu ter tido sucesso naquilo que eu não era para eu ter tido sucesso. Esse é o pior tipo de fracasso. Então, eu quero me arrepender, talvez, das coisas que eu fiz, mas não daquilo que eu deixei de fazer. Então, eu chegar no céu e falar, nossa, eu poderia ter dado mais gasto, eu poderia ter tido mais coragem. Geralmente... Sua esposa, às vezes, te dá conselho? Claro, com certeza. A gente conversa muito, me dá conselhos, ela me ajuda. Eu sou um com ela. Ela sabe da sua missão? Claro, sabe, sabe. Isso está muito claro para ela? Claro, ela sabe do santo que eu sou corajoso, ela sofre junto comigo, ela chora junto comigo. Eu ainda não sei, não peguei ainda a minha filha no colo, porque eu sei que tudo muda. Mas, ainda assim, no meu coração, eu sinto que há algo que eu preciso fazer aqui, sabe? Isso demanda sacrifício. É uma missão de vida, custa o que custar. E eu não sei a extensão do que a minha ação pode gerar. Isso que é o que mais me move. Porque, ao mesmo tempo que a minha ação, ela pode gerar algo que eu não sei aonde possa chegar, posso chegar a 50, 100 anos, posso ser contada a história, e se eu parar? Aonde eu não vou estar chegando? Isso que... Você já pensou em parar? Preciso me bater. Em desistir nos momentos difíceis? Olha, às vezes é o que a Bíblia fala, desanimados, abatidos, mas não destruídos, sabe? É nesse sentido. Tipo, pensar de falar assim, ah não, parei. Mas você é ser humano, você já ficou magoado, você já ficou chateado, já ficou destruído. Poxa, se o próprio Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele falava, ó senhor, por que está abatido a minha alma, por que se preocupas dentro de mim? Imagina a gente. Você é um grande alvo, né? Por ser jovem, por ter esse engajamento nas redes sociais. Muitas vezes as pessoas colocam apelidos, né? Adjetivos. De onde vem essa força, esse coro grosso sendo tão jovem, Nicolas? Eu aprendi, e eu não quero ser frio aqui, mas as pessoas vão me entender. Eu aprendi que nem quem diz que me ama e quem diz que me odeia importa pra mim. Não importa. Quem importa mesmo que eu quero ouvir, que me ama, são os meus pais, é minha esposa, são meus futuros filhos, é as pessoas que estão comigo desde quando eu nasci. Agora, que é óbvio que eu sei que as pessoas falam que me admiram e tal, mas nada além disso eu coloco no meu coração e internalizo como verdade, porque o amor que o meu pai, minha mãe tem, minha família tem por mim, eu sei que é um amor único. Então, por que eu vou levar em consideração que uma pessoa que eu nem conheço está falando que me odeia? É irrelevante pra mim, sabe? É irrelevante de verdade. É claro que algumas coisas te chateiam, mas no âmbito de injustiça. Então, quando, por exemplo, durante a eleição, o segundo turno, foi lançado um vídeo de um ator pornô como se fosse eu. Isso foi o deputado Janones, inclusive, que ajudou a dissimular tudo isso. E ele seguia esse ator pornô. Uma maldade muito grande. E ele seguia esse ator pornô. Ou seja, ele deixou o rastro do crime dele ali. E isso não é que me afetou, mas afetou pessoas que gostavam de mim, sabe? Meus familiares e tudo. E eu lembro que no dia eu falei assim, poxa, que baixaria dessas pessoas. Eu não tenho coragem de fazer isso, só porque um cara é opositor meu político. Mas na hora eu lembro que eu parei e fiquei chateado, como você disse agora. Mas eu já me recompus, falei, quer saber? Vamos dar a volta por cima nisso. Gravei um vídeo e tudo, as pessoas entenderam, compreenderam. Inclusive, foram tiros no pé deles. Que as pessoas falavam, poxa, realmente, olha o nível dos inimigos do Nicolas. Então, ele deve estar certo em alguma coisa. Muito bem. A gente já está chegando no finalzinho da entrevista. E tem um quadro que se chama Em Uma Palavra. Para saber exatamente o que você pensa sobre muitos assuntos. Vamos lá. Você disse até para mim que estava sentindo uma entrevista com o Roberto Cabrini, né? A quem eu admiro muito. Marília Gabriela também, eu acho fantástica. Você dizia que gostaria de ser entrevistado por ele? Cabrini é uma vontade, de fato, de ser entrevistado pelo Cabrini. É um sonho. Por quê? Eu acho que ele, além de já ter entrevistado muitas pessoas que eu admiro, eu já acompanhei muitas entrevistas dele. Eu acho que ele é uma pessoa que consegue extrair, assim, sabe, de você. Ele vai te pressionando e te pressionando. Eu acho que ele é uma pessoa autêntica que faz uma... Ele é um bom entrevistador. É um jornalista investigativo. Sim. Sem dúvida alguma. Maravilhoso, né? É extraordinário. Vamos lá, então. Nosso quadro Em Uma Palavra. Vamos lá. Ou em uma frase, né? Você tem licença poética para isso. Se não vai ser censurado por nós, jamais. Aliás, antes do Em Uma Palavra, a censura chegou mesmo ao Brasil, contudo? Chegou, contudo. Faz um teste. Fala sobre urnas eletrônicas ou sobre qualquer um dos ministros do STF, especialmente sobre Alexandre de Moraes, e você, em breve, saberá o que é a censura. Muito bem. Vamos lá. Em uma palavra ou em uma frase, Jair Bolsonaro. O trator pavimentador. O homem que mudou o Brasil antes e depois dele. Você se inspira nele? Sim. Lula. Muito pior do que ter roubado o Brasil. Ele ajudou a destruir uma nação e um dia pagará caro por isso. Mas não aqui. O partido que o Bolsonaro levantou e que é o maior partido hoje no Brasil. PT. Se o diabo tivesse um partido, seria isso. Dilma Rousseff. Uma quantidade baixíssima de neurônios. Ela recebeu o golpe mesmo, como dizem? Só se for quando for criança, e aí deu uma dissonância cognitiva nela. Mas golpe jamais foi dentro da lei, pedalada fiscal, e tem que aguentar os crimes de responsabilidade que ela cometeu. Golpe só na mente da esquerda mesmo. FHC. Um socialista de sapatênis. Juscelino Kubitschek. Um homem corajoso. Congresso Nacional. Como que você o vê? Poderia ser bem melhor do que eu acho. STF. Homem sem alma. Gilmar Mendes. É até difícil falar de Gilmar Mendes. Se fosse manter, falar ele em uma palavra, acredito que tem preço, não tem valor. Alexandre de Moraes. Tirânico. Oito de janeiro. Um erro que foi aproveitado pela esquerda. Seis de dezembro, que foi aquela quebradeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A prova concreta de que oito de janeiro foi pura perseguição política. Essas pessoas serão punidas? Já foram soltas. Flávio Dino. Um homem de Jaléia, mentiroso. Democracia. Um falso deus. Por quê? Porque ela somente é um modelo de governo. Aristóteles nunca falou que é o modelo perfeito. Democracia. O governo do povo. Mas existem diversos outros modelos de governo. Você tem a monarquia, você tem a oligarquia, você tem vários outros. Eu acredito que a nossa democracia é um falso deus. Ou seja, ela parece ser algo bom, mas não é. Democracia, o que nós estamos vivendo, está longe de ser de fato algo democrático no sentido da palavra. Porque democracia não é uma virtude, como honestidade, bondade, justiça. Democracia é um meio, é um modelo de governo. Um modelo de governo que aqui no Brasil não tem dado certo. Mas é o melhor meio. Ou menos ruim, pelo menos. Até então é o menos ruim, mas a monarquia, eu acredito que ela, por ela não ter essa coisa de quatro em quatro anos e ser o nome da família, você consegue tomar medidas que sejam mais extensas. Aqui no Brasil, não. Eu não tenho porquê deixar um governo bom para o meu sucessor. O problema é dele. Agora, a família não. Tem um nome a se prezar. E se ele fizer algo ruim, será fazendo algo ruim em prato para a família dele. Então, a monarquia, não absolutista, mas parlamentarista, você tem, acredito, um melhor modelo de sociedade. Esquerda. Esquerda, o sinônimo de inveja. Direita. Temos muito o que aprender e amadurecer. Comunismo. Prometeu o paraíso, trouxe o inferno. Maconha. Já passou perto de você, maconha? Já, em algum lugar, com certeza. Estudei na PUC, com certeza. Alguma maconha já passou perto de mim. A maconha, para mim, é coisa de ator. Mas você já pensou por um momento em experimentar? Na ânsia da adolescência, da juventude? Estamos malucos, de forma alguma. De forma alguma. Tanta coisa boa para experimentar, pô. Chocolate, picanha. Uma maconha. Sacanagem. Por falar em picanha, a picanha do Lula chegou? Só abóbora. Polícia, em uma palavra. Heróis. Por que ela é tão demonizada? Heróis de fardas, conhecidos, que saem todos os dias de casa, assim, para poder dar vida por outras pessoas, são massacrados pela mídia. E a esquerda, obviamente, são massacras porque eles combatem o crime, né? É simples assim. Brasil. Pátria amada, que poderia ser muito mais do que é hoje. Patriotismo. Fundamental. Bíblia. Manual de vida. Você acredita em Deus? Com certeza. Quem é Deus para você? Meu pai, meu criador, aquele que sabe de todas as coisas e que anseio pela volta dele. E quem é você, Nicolas? Você é um personagem das redes sociais? Você é assim 24 horas por dia? Quem é o Nicolas? Olhando nos seus olhos. Sou uma pessoa genuína, sou uma pessoa normal, se eu pudesse dizer isso. Sou uma pessoa de coragem, que tem virtudes, que tem erros, que tem vícios, que tem falhas, assim como qualquer ser humano. Mas eu acredito que é uma pessoa que tem um propósito, se ateve nele e que é inconformado com muitas coisas. E isso que me move. Então, quem tem um propósito geralmente é temoso, rejeita alguns bons conselhos, rejeita maus conselhos também, porque a gente tem algo dentro da gente que a gente fala, cara, vai dar certo. Então, sou nada mais do que, acredito, que um sonhador que quer colocar o sonho em prática. Torcer para o Cruzeiro é um defeito? Jamais. Torcer para o Cruzeiro agora está sendo um sacrifício, que quase, mas já me deu muitas alegrias. Graças a Deus. Mas vamos prosseguir. Torcedor do Galo vota em você também? Claro, claro. Você aceita os votos do torcedor do Atlético Mineiro? Mas é lógico, eu não tenho nenhum tipo de problemas com essa questão de futebol. É claro que eu torço, vibro, mas para mim tenho maturidade suficiente para separar essas questões. Nicolas, para fechar mesmo, eu te vejo daqui uns 10 anos como um candidato, como alguém que pode assumir a presidência da República. Você já pensou nisso? Porque as pessoas falam isso. Se a gente for olhar para o futuro, vem você como alguém da direita que vai ocupar esse posto. Você pensa nisso? Eu só penso em fazer aquilo que meu pai me ensinou. É melhor você estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado. Se, caso se for isso, que o senhor tem preparado para mim, a única coisa que eu quero é estar preparado. Enfim. Nicolas Ferreira, espero que você tenha gostado. Eu adorei. Eu também. Muito obrigado por essa entrevista. Por receber a equipe toda aqui da TV Brasil Central, em nome também do presidente Reginaldo Júnior, do governador Ronaldo Caiado. Valeu, sucesso. Obrigado, Rafael, mais uma vez aí, toda a TBC, Deus abençoe vocês e vamos manter firme porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona e eu acredito nesse país. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, Rafael, mais uma vez.